E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, neste vídeo aqui vou mostrar para vocês como que eu estou investindo em CRO pela corretora Coinex, pessoal. Já fiz um vídeo de como comprar CRO pela Gate.io e agora eu vou fazer pela Coinex. Vamos lá, como que a gente manda o SDT aqui para a Coinex. Pessoal, já fiz meu cadastro e se você não tem cadastro aqui na Coinex, vou deixar um link aqui na descrição para você clicar nele e fazer o seu cadastro. Se você tem dúvida de como fazer o seu cadastro aqui na Coinex, eu vou deixar um cardzinho aqui, pessoal, passo a passo de como se cadastrar na Coinex, tá? Então é bem tranquilo para você estar fazendo o seu cadastro. Então vamos lá, pessoal. Já tenho meu cadastro, vou entrar aqui na minha conta. Vocês podem ver que eu já tenho aqui algumas CRO. Então, pessoal, como que a gente faz? Vou mandar o SDT para cá. Você precisa mandar o SDT da Binance ou da sua carteira aqui para a Coinex. E como que a gente faz isso? Você vem aqui, entra aqui em ativos. Aqui você clica em depósito. Aqui onde tem a lupinha, a gente vai escolher a moeda que a gente vai mandar. No caso aqui, pessoal, eu vou mandar o SDT, tá? Aqui, ó. Apareceu aqui embaixo. Eu clico nela. E aqui, pessoal, eu escolho a rede que eu quero mandar o SDT. No caso aqui, pessoal, eu vou escolher a rede TRC20, a rede da Tron, tá bom? Então vamos lá. Copiei aqui, ó. Vou copiar o endereço da carteira. Agora eu vou na Binance, onde eu tenho minhas moedas. Eu fiz um Pix mandando reais aqui para a Binance. Se você não sabe como fazer um Pix e mandar reais para a Binance, vou deixar um cardzinho aqui em cima para você assistir e ver o passo a passo de como mandar reais para a Binance. Beleza, pessoal. Já mandei reais aqui para a Binance. Olha só. Caiu aqui, ó. 248 reais aqui na Binance. E agora, como que eu transformo esses reais em USDT? Pessoal, você vai vir aqui no menu Trade. Agora, como que eu converto os meus reais para o USDT? Beleza, você vem aqui em Trade, né? Aqui onde tem o USDT, USDT barra BRL. Tá aqui, ó, pessoal. USDT barra BRL. O que que quer dizer isso aqui, ó? USDT barra real. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero comprar o USDT com os meus reais. Aqui onde tem comprar e vender, eu deixo aqui comprar. Aqui eu coloco aqui, ó. Limite. Eu coloco aqui, ó. Marketing. E aqui, pessoal, você vai informar quantos por cento dos seus reais você quer comprar de USDT, tá? Por que que eu não compro o CRO diretamente aqui na Binance? Porque não tem CRO aqui na Binance, tá? Ainda, né? Então, vamos lá. Vamos converter aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 100% comprar o USDT com os meus reais. Pronto, pessoal. Agora eu venho aqui em Carteira. E vocês podem ver que meus reais agora só tem 48 centavos. E agora eu tenho 245,54 de USDT. Que são 43 dólares. Beleza! Como que eu faço agora pra mandar esses USDT lá para CoinEx? Você clica aqui, ó. No USDT. Vai clicar aqui em Saque. Aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Endereço. Você vai vir copiar esse endereço, né? Lembra que a gente copiou esse endereço da carteira USDT usando a rede Tron, tá? Se atente a isso. O USDT usando a rede Tron, tá, pessoal? A rede Tron. Copio o endereço, vou lá na Binance, vou logar, né? Aqui onde eu cliquei em Saque. Vou colar o endereço lá da CoinEx. Agora aqui, ó. Vocês estão vendo o rede. Aqui, rede. Você vai escolher a mesma rede que você escolheu lá. Que no caso é essa aqui, ó. Tron CRC20. Tem que ser igual, tá, pessoal? Pra não dar problema, não dar erro. Pronto. Cliquei aqui, ó. Já me fala que a taxa vai ser 1 dólar. 1 dólar, tá, pessoal? 1 dólar. Baratinho aí, ó. Se você escolher a rede da Ethereum, olha só. 24 dólares. Então, a menor é essa mesmo. TRC20. Vamos lá confirmar. E aqui, pessoal, ó. Eu coloco quanto que eu quero mandar. Eu quero mandar tudo. Todos, todos, ó. Todos os meus 43 dólares. Tá, beleza. E quanto que vai cair lá? Olha só, pessoal, aqui embaixo, ó. Vai cair 42. Porque 1 dólar é da taxa da transferência da rede. Então, vamos lá. Saque. Confirmar. Aqui, pessoal, vai pedir o código do celular e o código do e-mail. Vamos enviar pro celular. Colo. Colo aqui. Pau. Pau na máquina. Enviar. Beleza. Foi feito o saque. Show de bola. Agora, vamos aguardar cair lá na Coinex. Mas, como aqui, ó. Olha aí, pessoal. Caiu já aqui, ó. Já caiu aqui nossos USDT. E agora, vamos partir para a compra da moeda. Vamos clicar aqui, ó. Intercâmbio. Aqui, ó. Já tá CRO barra USDT. Se não tiver, você clica. Digita aqui, ó. CRO. E aqui, pessoal, se atente a escolher aqui, ó. Tá vendo que tá em selecionado. Você coloca aqui, ó. O USDT. Que você quer comprar com o USDT. CRO. Seleciona o USDT. Vai aparecer ela aqui, ó. Seleciona ela. Aqui, pessoal. Você vai colocar aí onde tem limite. Coloca assim, ó. Preço mercado. Aqui, você vai informar quantos por cento você quer comprar de CRO. Coloca o 100%. E clica em comprar CRO. Pronto, pessoal. Agora, eu vou aqui em ativos. E vocês vão ver, ó. A quantidade que eu tenho agora de CRO. Viu só? Comprei todas as minhas CRO com o USDT. Então, pessoal, é assim que vocês compram CRO aqui na Coinex. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. E tchau, tchau. Fui! Fui! E tchau, tchau. Obrigado.